Lutando, sabe, está a ser difícil para ele vir para a frente Meu amigo, toma a mão desta pessoa E traga esta pessoa para Jesus Oh, there will be joy in heaven Sabe, meus irmãos, haverá grande regozinho nos céus Quando vocês dois estarem no céu E ele vai ser capaz de dizer, olha, foi você que me trouxe para o céu Deus abençoe você, meu irmão Deus abençoe você, minha irmã 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 Sabe, o céu está regozijando, o céu está infectado por você Por favor, venha para a frente Nós temos apenas poucos dias Jesus está voltando em breve E você não quer ser encontrado em falta Porque você perdeu a oportunidade O pastor está aqui em frente para lhe dar boas-vindas Porque você está retardando a sua vida para a frente Por favor, meu amigo, venha para a frente Deus abençoe você, minha irmã Deus abençoe você, minha irmã Olha para o meu filho, pai Quem eu morri Hoje ele tomou a decisão Deus abençoe você Nós vamos orar muito breve Hoje, daqui a nada, vamos orar Mas isso vai ser melhor se você estivesse aqui, pastor Você seria melhor se você viesse para a frente Será que você está lá em cima? Você pode vir para baixo Do mesmo modo que Zaqueu desceu da árvore Para receber Jesus Para receber Jesus E o seu Salvador pessoal Deus abençoe você, meu irmão Deus abençoe você, meu irmão Deus abençoe você, meu pai Deus abençoe você, meu irmão Deus abençoe você, meu irmão Para que você não se junte a eles também Venha cá para a frente E nós vamos oferecer uma oração especial para você Eu ainda vejo mais pessoas vindo Mesmo que você seja a última pessoa vindo Você é muito especial Porque Jesus partilhou o seu sangue por você Venha para a frente O pastor está dando boas-vindas Por favor, venha para a frente Muito em breve Não vai tardar Nós vamos terminar esse encontro Você não quer ser fechado a porta a fora Você vai vir apenas quando você vai ser tarde demais Meu amigo, é teu privilégio e o meu Você vai assumir o nome de Jesus Sim, meu irmão Estes são pessoas especiales Porque Deus lhe perdoa os seus pecados Eu não sei os seus pecados Eles sabem os seus pecados E Deus sabe os seus pecados Eles se tornaram novos pessoas Ele hoje são novas criaturas Os seus nomes estão sendo escritos no livro da vida Deus te abençoe, meu irmão Deus te abençoe, meu irmão Enquanto você vem para a frente Enquanto você vem para a frente Sabe o seu salvador pessoal Nós vamos orar Mesmo quando estivermos orando Por favor, não fique do lado de fora Quando você devia estar cá dentro Não existe uma boa notícia para você na fora A não ser que você venha cá em frente Sabe, existe festa no céu Por causa dessas pessoas especiais Que se entregaram para Jesus Você ainda está ali, meu irmão? O céu está esperando por você O céu está esperando por você Você provavelmente pode ser a última pessoa E Jesus vai te acelerar como seu próprio E Jesus vai levantar, vai falar, vai reclamar por você como seu próprio Nós queremos incluir você na oração Eu ainda vejo o meu irmão ali em vida Deus te abençoe, meu amigo Você é muito especial para Jesus Você é muito especial para Deus Você é muito especial para Deus Você é muito especial para Deus Sabe, Deus sempre se preocupa tanto por você Que Jesus morreu na cruz para você Sabe, você é tão importante Que até Jesus morreu numa cruz por você Deus abençoe você, minha irmã Enquanto você vem para Jesus O céu está de braços abertos aguardando por você Porque você é tão especial Porque você é tão especial Que Jesus morreu por você Eu ainda vejo minhas irmãs vindo Eu ainda vejo minhas irmãs vindo Pessoas muito especiais Vindo ao encontro do seu Salvador Pessoal Jesus Cristo Sabe, não é tarde demais Não é tarde demais Eu ainda vejo minhas irmãs vindo Eu ainda vejo minhas irmãs vindo Eu ainda vejo minhas irmãs vindo Que quando Jesus voltar Eu quero ser encontrado pronto Eu também sei que você faz o mesmo Nós vamos orar Mas se ainda existe mais uma pessoa lá Enquanto nós oramos Venha para a frente Venha para o seu Salvador Você não sabe sobre o dia da manhã A única oportunidade que você tem hoje é agora Por favor, não perca isso Vamos orar Vamos orar Vem saber que os sinais estão se cumprindo rapidamente Provando que o fim dos tempos está chegando E nossos corações estão orgulhando Porque o nosso Salvador que foi para o céu Preparar lugar para nós Está prestes a voltar Voltar apenas para nós Tudo porque nós estamos especiais aos olhos de Deus Nós queremos ser encontrados prontos, querido Pai Ajuda-nos a nos preparar Nós estamos em pé esta tarde Porque esta é a única coisa que nós podemos fazer Nós não conseguimos levar a nossa vida para você Mas que você pode chegar onde nós estamos Por isso nós estamos em pé Significando a nossa vontade De receber a Jesus Como nosso Salvador pessoal Para receber a perdão Para receber a perdão Por todo o pecado que nós cometemos Por favor, dê-nos fé, amado Pai Para acreditar que você vai cumprir a sua promessa Que se por acaso nós confessarmos o nosso pecado Que se por acaso nós confessarmos o nosso pecado O Senhor é justo e fiel Para nos perdoar o nosso pecado E nos limpar de toda a injustiça e toda a impureza Para que o Senhor venha para nos perdoar Em nome Para nos ajudemos a preparar outros para a tua segunda vida Por favor, venha a receber cada um de nós Senhor por favor venha reter os nossos nomes para que quando o Senhor vir chamar o nome daqueles que forem salvos nós vamos ouvir os nossos nomes serem chamados e nós estaremos lá pessoalmente para responder pelo nome nós temos nossos irmãos especiales e irmãs aqui que ouviram o chamado de Jesus e responderam dando o seu passo aqui em frente por favor Senhor recebam-os em nome de Jesus que morreu por eles perdoem os seus pecados Senhor e escrevem os seus nomes no livro da vida faça-os prontos para a sua segunda vida eles querem ser batizados um dia de acordo ao seu mandamento que aquele que acredita e é batizado será salvo mas aqueles que não acredita obviamente eles não serão batizados mas eles serão condenados nós não queremos estar entre os condenados mas nós queremos estar entre os salvos preparar os nossos filhos Senhor eles não poderão não perceber completamente aquilo que estamos fazendo aqui por favor coloque o amor de Jesus nos seus corações prepare-os também para a sua segunda vida oh amado Pai obrigado por ouvir-nos Senhor porque o Senhor prometeu que tudo o que pedimos em nome de Jesus o Senhor ia nos atogar então por isso agradecemos por perdoar os nossos pecados agradecemos Senhor por escrever os nossos nomes no livro da vida thank you for the assurance that when you come you will take us to heaven may your name continually be praised may peace reign in our hearts because you have taken away the burdens of sin may everyone say amen que todo mundo diga amém amém que Deus abençoe vocês meus amigos we are at the dawn of the new heaven nós estamos nos aproximando do novo céu que Deus abençoe vocês amém